Muito bom dia, aqui é o Silvio do SS Orquídeas. Quero convidar vocês amigos do canal da dona Ana Maria Barbosa, nossa amiga, para nossa live de vendas amanhã, SS Orquídeas no nosso Face, às 14 horas, vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, a gente vai ter Twinkle vermelha, né, amarela, a gente vai ter, isso é Dendobrium Bursigerum, aqui a gente tem Dendobrium Papilio Mudas, a gente tem Dendobrium Hankook, a gente vai ter também aqui Arpophilum Giganteum, a gente tem Ula Ula, um Cidium Vulcano, né, a gente tem também alguns pés da Faios Tankerville, que é o chapéuzinho de freira, né, a gente vai ter René Marques, a gente vai ter aqui, vou mostrar para vocês, ó, o cruzamento de Catacetum, olha que coisa linda essa flor do Catacetum, gente, vamos ter um pouco de Bracia, um pouquinho de Papilio, Papiopédia no Insigne, a gente vai ter aqui as famosas chuvas de ouro, para quem gosta de Simbide, uma pedida cheia, olha só, olha isso aqui, que lindo.